Teve protesto de amigos e parentes de um músico, lembra do músico Everton Fagundes que morreu enquanto atravessava uma faixa de pedestres, é atropelado, aquela coisa toda? Motorista que furou o sinal, não fez bafômetro, não tinha CNH e foi liberado pela polícia? Muita revolta por aí, agora são dois casos que estão chamando muita atenção em sequência de Maringá, o da Samanta e desse rapaz, né? Oi, Riva, pois é, dois casos que chamam bastante atenção aqui em Maringá, esse caso da Samanta que a gente trouxe agora há pouco aqui no RN e também desse músico, o Everton Fagundes, já mostramos o caso dele aqui no RN. Muitos familiares e amigos foram ontem até a Avenida Colombo, esquina com a Pedro Tax, levaram faixas e cartazes para protestarem por conta dessa morte brutal desse músico que aconteceu na faixa de pedestres, na sexta-feira passada, a gente inclusive tem imagens de câmera de segurança que mostram o músico Everton passando pela avenida, passa ali próximo ao canteiro e aí na faixa de pedestres, sinal vermelho, sinal fechado, ele passa por alguns veículos, passa por um caminhão e outros dois carros, só que na última faixa ele é pego em cheio por um veículo que vem em alta velocidade e acaba furando o sinal vermelho. No veículo estavam três pessoas, uma delas inclusive acabou se ferindo, o Everton sim, ele teve ferimentos muito graves, foi atendido ali no local, levado para um hospital aqui de Maringá, ficou quatro dias internado, mas por conta dos ferimentos, principalmente na região da cabeça, acabou não resistindo e morrendo no hospital. A gente tem aí inclusive uma entrevista com um dos amigos que organizaram esse protesto na Colombo ontem à noite, vamos ouvir aí. É uma vida ceifada assim, de uma hora para outra por imprudência, e a justiça não fez nada, não teve uma manifestação, não teve uma posição, uma resposta para a família, nós amigos músicos tivemos que vir aqui clamar, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, prestem atenção na população. Riva, é importante a gente dizer o porquê da revolta dessa família e de amigos, o motorista que atropelou o Everton, ele foi identificado, é um venezuelano de 27 anos que reside atualmente aqui em Maringá, o porquê da revolta da família? Porque esse homem, após o atropelamento, ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Dois, não tem carteira de habilitação. E terceiro, ele acabou sendo liberado pela Polícia Rodoviária Federal, que acabou atendendo essa ocorrência. Então, essa liberação da Polícia Rodoviária Federal, o fato da polícia não ter encaminhado esse homem à delegacia por conta da falta de CNH, por conta também da questão de ter se negado a fazer o teste do bafômetro e ter cruzado esse sinal vermelho em alta velocidade, isso está revoltando demais a família e a gente segue acompanhando esse caso aqui em Maringá, o Riva, que está agora na delegacia de trânsito aqui da cidade. Meu Deus do céu! O que foi feito aí foi um absurdo, né? Foi um absurdo, ele passava na faixa. Ele estava certinho, o pedestre. Estava tudo errado do outro lado. Ainda faz, é pega um flagrante e é liberado. Isso que está causando toda a revolta, né?